Obrigado, vereadorito. Boa tarde, senhores, senhoras, vereadores, público que nos assiste aqui em suas residências, toda a equipe técnica. Antes de iniciar meu discurso, quero agradecer a presença aqui do diretor de trânsito da cidade de Blumenau, senhor Martinez, também do Guarda Municipal de Trânsito, RENCOS, das pessoas que vêm contribuindo muito para alguns projetos, uma preocupação muito grande do que diz respeito à cidade de Blumenau no trânsito, vêm contribuindo com ideias e com pensamentos futuristas para a cidade de Blumenau, e nós estamos conversando bastante a respeito disso. Obrigado pela presença dos senhores aqui hoje. Dando início à minha fala, aproveitar para parabenizar individualmente cada servidor público dessa cidade, Débora, desses que trabalham aqui nesta casa, incansavelmente, aqueles que trabalham também no Paço Municipal em todos os lugares. Sabemos, como sempre falo aqui, que existem pessoas em todos os segmentos que trabalham, fazem jus a seus salários, e existem aqueles que também deixam a desejar. Mas não podemos generalizar, Ralf, temos que ir aí parabenizar todos num grande grupo. Eu acho que tem foto, hein, Nery, da Rua Agrolândia, isso? Não tem? A equipe minha não mandou foto. Há um bom tempo atrás eu estou solicitando ao Executivo trabalho na Rua Agrolândia, na região da Fortaleza. Essa rua foi acometida pelo trabalho da BRK e acabou não tendo a colocação das lajotas. O serviço não ficou bom. A verdade é essa, o serviço não ficou bom. Tem foto aí, Nery? Então, é com você, Nery. E a comunidade vinha me cobrando há muito tempo esse trabalho, e agora sim o Executivo determinou que fosse feita toda a repavimentação, se é assim que podemos dizer, para dar qualidade ao trabalho. Essa é uma rua antiga, uma rua que foi feita no sistema de mutirão, mas estava levantando todas as lajotas. Temos mais ruas na cidade de Blumenau que precisam dessa atenção. Nós já estamos trabalhando também na região da Itapavazinha, nós temos uma rua muito preocupante lá, Verdor Marques da Rosa, uma região que o senhor mora lá também. E já estamos, a rua Amsterdã, tem um problema seríssimo das lajotas saltando, chamam-se as lajotas bailarinas, porque elas acabam saltando e atingindo os carros. Na minha ida e vinda pela cidade, ontem eu tive a oportunidade também de passar rapidamente da Itapava Central, lá mais exatamente na Franz Voles, conversei com o senhor Zé Doboschi, que é o presidente da Associação de Moradores, e com o senhor Genésio, presidente do Conselho de Saúde. Eu fui lá verificar a reperfilagem da Franz Voles, que está acontecendo lá. E é importante, é importante, vereadorito, que nós, parlamentares, participamos mais efetivamente disso aí. Porque, às vezes, um alteamento de boca de lobo, saindo um pedido do nosso gabinete, pode fazer a diferença para um monte de gente. Uma solicitação de uma lombada elevada naquele momento pode fazer a diferença. E, muitas vezes, nós, aqui dentro do gabinete, não conseguimos enxergar isso. Eu sei que a grande maioria está na rua, a grande maioria está fazendo isso. E é dessa forma que nós temos que trabalhar, ouvindo, assistindo e conversando com as pessoas. A comunidade precisa disso. Porque depois não dá para nós chegar lá, e as pessoas dizem, ah, cada quatro anos, parece aqui para pedir o voto. Então, é dessa forma que nós estamos fazendo. Eu sei que tem mais parlamentares fazendo também. E é só desse jeito que nós conseguimos resolver algumas questões. Que, muitas vezes, está na hora, está passando, é o momento, e quem está ali vai conseguir fazer e vai dar o retorno para a comunidade. Anotei algumas situações, vamos estar enviando para o Executivo, fazendo como manda a legalidade para que seja resolvido. Me deparei com uma situação bem complicada essa semana e que eu não tive ainda uma resposta. Mas, líder do governo, vereador Matias, eu tenho certeza que essa resposta deve vir na forma que eu imagino que deva ser. O cidadão paga a taxa de água, o cidadão paga, junto da fatura da taxa de água, a coleta de lixo. Até aí, tudo bem. A partir do momento que o cidadão, o vereador Marcelo Lanzarim, deixa de viver naquele endereço, por qualquer motivo, eu vou citar aqui a condição de ser... foi pedido para tirar... como é que diz aí agora? O Denite passou e idenizou o cidadão. O cidadão pegou, foi lá no Samai, e solicitou o corte da água. Cortou a água, fez tudo certinho, e, para surpresa dele, agora, após quatro anos, ele foi fazer uma nova relegação, apareceu lá coleta de lixo. Aí veio a pergunta. Como é que é cobrada a coleta de lixo? A coleta de lixo é cobrada na fatura da água. Mas não está se fazendo fatura da água porque não tem mais consumo da água. Como é que esse cidadão vai pagar? Aí tinha lá uma conta de 5 mil. Ele foi no departamento comercial e eles disseram que vão fazer um boleto. Mas aí eu pergunto. Se a coleta de lixo vem na guia do Samai, agora vão fazer um boleto diferente? Se essa guia não existe mais por conta de não ter mais água, não se cobra mais a taxa do lixo. Subentende-se dessa forma. Foi tomado pelo DENIT, já não é mais responsabilidade do morador. Aí agora o morador está com o nome sujo por conta de uma condição que ele não sabe nem por quê. Se ele não tem mais conta, não tem mais coleta de lixo marcada ali. Sugiro. Sugiro que, se essa coleta tem que ser paga de alguma forma, seja lá o que tiver de entendimento jurídico, fui muito bem atendido e já estão levantando isso, sugiro que se faça então um boleto separado, vereador Marcos. Que se imprima um boleto, taxa de coleta de lixo, desvincule da água. Porque o cidadão não sabe que ele cortou a água, ele tirou tudo fora e ainda ficou uma conta de lixo. Sendo que ele foi indenizado e o DENIT já é proprietário do terreno. Então ficou uma questão e tem mais pessoas que já me procuraram nessa situação. Conversei com o jurídico do Samai, como eu já falei. Vereadorito, mais um minuto para encerrar minha fala? Concedo mais um minuto e trinta. Então, conforme o jurídico que me falou, eles vão levantar rapidamente essa situação e já logo em seguida vão estar passando para os consumidores. Eles também entendem que essa cobrança, ela deixa de ser feita, até porque não tem um boleto ou um comprovante que possa retirar da pessoa ou possa cobrar da pessoa. E, para encerrar, e não muito menos importante, vereador Rolf, parabéns pela sua atuação nesse período que o V. Exª esteve aqui. É importante. A política precisa ser oxigenada. política não é uma profissão. Política é um dom. Eu tenho isso como um dom. É o momento em que a pessoa pode se expressar. É o momento de trazer ideias novas para um parlamento. É o momento de dar a sua contribuição para a sociedade. Após feito isso, eu acho que é um ciclo que se encerra e nós devemos seguir o rumo. Parabéns por o senhor estar aqui. Espero ter a possibilidade de um dia, talvez na plateia ou em outro lugar, vê-lo aqui defendendo a sua região. Da mesma forma, professora Teresinha, para mim é um prazer enorme tê-la aqui. Já se conhecemos há muito tempo. V. Exª foi educadora dos meus irmãos. Graças a Deus não foi minha educadora, porque senão nós dois íamos brigar bastante. Mas também tenho a senhora como uma mulher de pulso firme, uma feminista, uma mulher que vem aqui e impõe a sua palavra. Não tem medo de falar a verdade. Doa quem doer. Foi para mim uma honra poder ficar 30 dias aqui trabalhando ao lado da senhora, trocar experiência. Rogo a Deus também que no futuro bem próximo a senhora se coloque à disposição da cidade de Blumenau e que venha aqui trilhar os caminhos da política, porque a cidade precisa ter oxigenação política e a política também. Obrigado a todos. Uma boa tarde.